Eu queria estar ali, sempre ao lado dela, não tinha onde ir Mas ignorista que eu sou, me esqueci de ajudar A ela como me ajudou, eu não quis me separar Ela também estava perdida e por isso se agarrar a mim E eu me agarrava a ela, que eu não tinha mais ninguém E não devia ser cedo, cedo, cedo E antes de lhe dar cedo, cedo, cedo E antes de lhe dar cedo, 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 cedo E antes e ainda cedo